Um clichê em cima de Mi menor, é, Mi maior, que eu tomo, Mi maior, dó sustenido, em cima de semicolchinha, fazendo ligadura, né, pull off. Isso é clássico da época, em cima do mal do Jônio também, semicolchinha e fuso. Um slide. As notas que entram, né. Si, dó sustenido, ré, escala de Mi, em cima do dominante, começando pelo Si. Então é. Os padrões de ligadura sempre é na terça e quarta, tônica e sétima, e a sexta e quinta. Um padrãozinho. Andar em tensão ali. Descomuniga dura. Um band de um tom, no Si, para dó sustenido, é, intenção, dó menor, é, relativo. Estão fazendo um ligado anterior com esse, para colar a ideia, né, senão fica meio, voando tudo. E aí, se você já está com o G3, vai quando você está com o G4, o G4, vai quando você está com o G4. Do G4. E aí, a segunda e quinta. E aí, o C4. E aí, a segunda e quinta. Obrigado.